Eu entrei na ECA em 89 e vim fazer interpretação aqui. Quando eu cheguei na ECA, eu me deparei com um guarda-roupa, antigamente era no Bloco C, e quando eu entrei no guarda-roupa, eu falei, opa, peraí, eu acho que eu não vou trabalhar mais com interpretação. O guarda-roupa da escola começou em 48, já junto com a fundação da EAD, que é a Escola de Arte Dramática, e o doutor Alfredo fazia peças para peças da escola, fazia trajes para peças da escola, mas ele também recebia doações daqueles amigos dele, daqueles amigos ricos da família, dentro dessa longa trajetória, quer dizer, nós estamos falando de quase 40 e poucos anos, o CAC, que é o Departamento de Artes Cênicas, também contribuiu para o guarda-roupa, e a gente tem hoje esse guarda-roupa que vocês visitaram. E aí, depois de um tempo, já em 2010, mais ou menos, a gente recebeu essa doação enorme dessa associação, Associação São Pedro para a Cultura Paulista, que doou um acervo de cunho mais histórico de produções do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. E a gente recebeu esse acervo, e aí eu, com a professora Elisabeth Azevedo, a gente percebeu que isso era um acervo diferenciado, que a gente tinha que fazer uma abordagem museológica para isso e não uma abordagem funcional. E vieram também escudos, elmos, espadas, adereços, pulseiras, cabeleiras, perucas, e todo tipo de acervo que se usa em cena, e a gente retirou daqui, estava numa sala reservada, e hoje a gente tem um espaço apropriado e aberto para quem quiser visitar, consultar, pesquisar e tudo mais. A nossa escola não trabalha numa abordagem mais tradicional de teatro. A gente não forma alunos aqui para fazerem produções de Shakespeare clássicos, sabe assim, produções de Molière. Hoje a gente já não faz mais isso, a gente faz um outro tipo de teatro, um tipo de teatro de pesquisa, pesquisa, um teatro mais cotidiano, um teatro performático. Então, o nosso traje hoje tem uma outra concepção. Um que eu lembro, que foi logo quando eu entrei, que para mim foi um desafio, né, fazer esse figurino, foi quando o aluno me pediu para fazer o figurino do vento. Eu falei assim, como eu vou fazer o figurino do vento? Eu falei, agora é um desafio, né? E eu tive que criar, eu tive que ver a história, eu tive que ver a dramaturgia, ver tudo. Aí eu usei estopa, né, aquele figurino, aquele tecido grosso, né? Usei muita palha, usei muito manta acrílica. Aí ficou como se fosse o vento, né? E você pede para eu fazer um figurino da avó, por exemplo. Mas eu não posso fazer assim. Eu tenho que assistir para ver o contexto, para ver em que época aconteceu aquele que você vai apresentar, se aquele tecido combina com aquela época. Cada tecido tem uma época. Tem tecidos que, se você for procurar hoje, já não existe mais. Ele já mudou de cara, eles vão mudando a tramagem do tecido. Vão colocando poliamida, vão colocando para ter a maioria dos tecidos jeans, né? Elasticidade. O jeans de antigamente não é o jeans de agora, né? Então você pode bater o olho num traje e falar, não, isso aqui com certeza é uma peça de comédia dela arte. Não, isso aqui com certeza é tal personagem. Quando você pega um traje como este aqui, ele já gera uma dúvida. Por quê? Porque é um traje etnográfico, você sabe que é um traje etnográfico, por quê? Porque ele está todinho bordado com búzios, ele está bordado com búzios, ele é bordado com cascas de árvore, ele não é um traje como a gente costuma usar em teatro. Disse heróis, essa coleção veio do teatro lírico de equipe, mas não vem identificado, não tem nome da personagem, não tem, mas você bate o olho aqui, você fala, peraí, um vestido branco com o colo exposto, romântico, neste formato, pode apostar que isso aqui é uma traviata, é a violeta da traviata, né? Por que a gente sabe que é uma protagonista? Primeiro, é um veludo absurdamente caro. segundo, os materiais que estão servindo aqui de apoio são caros, os forros são caros, ele foi feito à mão, uma parte, se ela fosse uma figurante qualquer, esse material nunca receberia esse tipo de acabamento, entendeu? Mas eu pessoalmente gosto muito de ir no Alaskala e falar, olha, posso visitar o acervo? E as pessoas vão te mostrar aqueles acervos clássicos e você fala assim, pô, isso é muito legal, né? Olha de onde a gente sai, sabe? Então, essa é mais ou menos a cultura que eu tenho tentado trazer para a escola. Fazer um figurino só de calça jeans, todo rasgado, emendado, palitose de calça, isso é muito legal. Mas de onde isso veio? O que foi que deu subsídio para esse teu figurino? Porque se aquele cara lá atrás não tivesse feito uma casaca, a gente não reconheceria o simbolismo de uma casaca jeans hoje.